Um ventinho inocente pra um de um sobrinho de gente Faço tudo do meu jeito, mas às vezes dá defeito Sem nenhum medo do perigo, tenho pressa pra tudo Se eu quero, eu consigo, se eu quero, eu consigo Feiticeira um pouco pró, crio feitiços, voções de sumiço Mas se não acabam bem, não conta pra ninguém Criativa e abusada, não gosto de regras, não sou muito chegada Quando sigo uma receita, dou o meu toque pra que fique perfeita Criativa e abusada, não gosto de regras, não sou muito chegada Quando sigo uma receita, dou o meu toque pra que fique perfeita